Música Quem é que não gosta de curtir uma música no carro a caminho do trabalho? Ou praticando algum esporte? Ou ainda em casa só para relaxar? Mas para você que quer conhecer um pouquinho mais da história desse aparelho, como funcionavam os primeiros rádios da história e também saber da história das emissoras. Aqui de Bauru, você precisa conferir a exposição Nas Ondas do Rádio, que está aqui na Biblioteca Central Rodrigues de Abreu. Música Elson Reis, o secretário de Cultura aqui de Bauru e um dos responsáveis pela exposição Nas Ondas do Rádio. Elson, quem vier até a exposição vai conferir o quê? Bom, são painéis que trazem a história do rádio aqui em Bauru, né? Alguns rádios que pertencem ao acervo do Museu Histórico Municipal e do Museu de Imagem do Som, que são duas unidades museais do município. E aqui tem as informações básicas aí para entender como é que foi esse processo de formação, desse importante meio de comunicação, né? E Bauru foi um dos pioneiros dessa história da rádio do interior do estado. E quem quiser conferir essa exposição, fica até quando? A exposição vai até o dia 11 de junho, né? No horário comercial, das 8 horas até as 6 da tarde, aqui na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu. Música Nas Ondas do Rádio é uma exposição em comemoração ao Dia Nacional e Internacional das Comunicações, que aconteceram agora em maio. E para você que quiser conhecer um pouquinho mais da história do rádio em Bauru, é só vir aqui na Biblioteca Central Rodrigues de Abreu, que fica no prédio do Teatro Municipal, lembrando que a entrada é gratuita. E essa foi mais uma dica cultural para você que assiste a Rede TV Shop. Música 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 Música